Música Logo, logo assim que puder Vou te levantar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que eu tenho sofrido E que agora longe de mim Você pode sempre ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Pra aproveitar Passar, sei lá Me passa o final Por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar E a peito pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu E meu pensamento Vou falar em nada Nada, nada é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Ai, foi que o barrago desabou Nessa que meu barrago se perdeu Tem que estar guardado Só você e eu Ai, foi que o barrago desabou Nessa que meu barrago se perdeu Que o barrago desabou Só você e eu Ai, foi que eu Lauro, eu Ehi Logo, logo assim Que o tempo Eu nem pego Por enquanto Está doendo Ai, foi que eu Quanto a saudade quiser م me deixar cantar Vamos saber que eu fiz sofrer dor E que agora longe de mim Você passa em mim, enfim É felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela verdade Ontem demorei O quadro que tava sem sentar Viu passar por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Minha peito no pé do vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu É meu, meu Nem meu pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que vocês fizeram A luta que vai E não Ele está na paz Só você e eu A luta que vai Que você fizeram A luta que vai Que você fizeram Ele está gravado Só você e eu Só você e eu Ele está gravado Só você e eu Só você e eu